Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje a gente vai testar aqui o For Honor no seu Open Beta, tá? Eu fiz o close de beta dele com a gameplay da GTX 1070, tá? Agora eu vou tentar trazer com as outras duas placas, 970 e com a 760, se possível, né? Porque eu já tentei a primeira vez aqui, o jogo já crashou na tela de escolher lá os personagens, né? Quando o close de beta eu tive os mesmos problemas de servidor, do jogo crashando, saindo sozinho, de stunter, então complicado, né? Mas eu vou trazer aqui pra vocês tentar, pelo menos agora, com a 970, certo? O que eu reparei aqui que adicionaram duelo e briga aqui, não sei o que é isso Adicionaram mata-mata, não sei se tinha mata-mata antes, mas eu acho que não tinha Mas a gente vai fazer o domínio porque eu acho que a treta aqui é maior, mais efeitos, mais tretas acontecendo aí Então, vamos buscar a partida aqui, tomara que dê tudo certo num crash e não aconteça nada, né? Dá pra você ver o desempenho aí com a 970 Eu vou mostrar a configuração gráfica depois lá pra vocês, tá tudo no ultra praticamente Então vamos lá, achou a sessão aqui Já tem uns leques aí, marotos, marotos Vou escolher aqui minha samurai, no bush, no bush Ela é longo alcance, né? Porque aqui os caras traem hard com ela, velho Sinceramente, eu fui jogar com essa maldita contra ela, né? Meu Deus, o range dessa lança aí, só Jesus Cristo na causa Vamos esperar aí os players, tá aparecendo aí o samurai O cara é bom, ah, tem um bot ali também, ó, beleza Nosso time já começa bem com um bot É uma felicidade, né? Os caras ali tudo OP, ó, samurai, samurai, tudo samurai ali, velho E nós tem um bot e uma guerreira, então praticamente a gente vai se foder muito Mas a gente quer ver o desempenho, não quer ver a nubada do pai, né? Então, vamos nessa E agora vai começar Nossa, galera, eu fiquei mais de 3 minutos no loading, tá? Eu cortei o loading pra vocês, mas demorou demais pra entrar na partida, velho Naquela parte ali Bom, estamos na treta, estamos a 71 fps aqui Vamos ver se tem o mesmo problema que eu tive na 1070 De cair o consumo O uso da placa de vídeo ali E os frames começarem a oscilar Vamos ver se isso acontece aqui também O que tá acontecendo aí, Berg? Cadê os caras? Não tô vendo os caras, velho Tá ali, tá no meio da treta ali Foda-lhe o oco, foda-lhe o oco desse samurai aí, velho Ó, deu uma pequena travadinha agora O uso caiu Tem a moezinha do satanás aqui, ó Corre não, corre não, filha Tá cansada? Não vai correr não Vamos lá pra A, vamos lá pra A Ô, filha Aqui o pai tá zoeiro Nossa, muito forte Sai daqui, garota Nada desses Aqui o pai comanda Bom, então vamos lá pra A Cadê meu parceiro? Morreu, velho Rapaz, meu parceiro morreu ali Tem treta ali ou não? Já morreu os dois Fodeu Beleza, capturou uma A Vambora aí, parceiro Nossa, o parceiro ali tá se fudendo, velho Deixa eu ver se consigo reanimar ele ali Vixe, mas os outros tá perto, mano Vamos ver se eu consigo Boa, garoto Estamos de volta Olha lá, tá vendo? Dá umas trabalhadinhas tem Olha, cara Que oscila muito De 70 Fica 65 Vai oscilando bastante Vamos atrás desse mundo aqui Foda-lo, foda-lo Ó, os caras tá me trollando aqui, velho Cadê o time, mano? Cadê o time, velho? Você perdeu a zona A Isso, fode o oco dele aí Nossa, essa mulherzinha é muito rápida, velho Essa é louco Fodeu Ela é bem rápida, essa daí Essa aí é fudida, velho Vamos lá, não tem ninguém pra me reanimar Bom, pelo que eu tô vendo aqui Eu tô com o mesmo problema que eu tava com a minha 70 De ficar oscilando muito O uso da placa CAE, às vezes De oscilar bastante o FPS Não sei o porquê, né Talvez o caso que seja online Vai saber também, né Não tá injogável Tá numa taxa de frames boa, sabe Mas essa oscilação Tem hora que dá umas legadinhas Que é foda, velho Se você estiver no meio do combate Pode acabar se fudendo por causa disso Nossa, tá todo mundo aqui mesmo? Boa, matou Os caras tão ganhando, né De praxe, né Um dia que eu ganhar de algum time aqui Pode... Rapaz, o samurai tá radical ali, ó Que isso, filho Brincadeira, rapaz Caralho Nem sei nem quem que eu tô batendo aqui, velho Vai, pega esse samurai aí, mano Que ele tá zoeiro Nossa, mano Ai, maldita Vem cá agora Tá correndo, né Ai, sai, 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 sai Nossa, podia ter usado a hora da vingança ali, filho Vamos lá, gente Vamos fazer o esquema aí Ó, nossos parceiros ali tá com A e com AB E os caras tá na C Um já pegou A de volta Ou tá disputando A Tá disputando A, eu acho É, fodeu Mas daí por aqui mesmo Beleza, a zona A tem alguém lá Então vamos pra lá Beleza, capturamos a zona A aqui, filho Estamos com todas as zonas capturadas praticamente E o nosso cara morreu ali, ó Você perdeu a zona C Bom Também duas Ele só tá em uma Eu vou ficar aqui na A, cara Sinceramente Daqui a pouco vai vir uns nega aqui E eu tô fudido Ó, o cara chegou zoeiro Nada disso, filho Tá trolando, hein, rapaz Ah, filho da puta Tá achando que você é quem? Vem cá agora Olha, tá atrás hardando, filho Aqui Vem aqui, rapaz Lixo Nossa, foi double Foi double hit, velho Iniminação dupla Boa Pelo menos matei dois aqui Mas esse cara ganhou praticamente, né Porque Meu time não consegue pegar uma área que tem um player só E morreu todo mundo junto Maravilha Agora é morte súbita Quem eu morrer já era Já pega Já pega o cara ali Já vai correndo atrás do cara Qualquer player que morrer agora Acabou Acabou o jogo Beleza Vamos Vamos poder esquema aqui, gente Trai hardou Trai hardou Samurai Trai hardou Caralho Cadê o time, velho Pra ajudar o pai aqui, velho Uh Tá zoeiro, filho Tá zoeiro demais Caralho, não dá, velho Não dá, não Os cara fica lá atrás E não dá pra você fazer nada Agora já era Não consigo mais Me reanimar ali Provavelmente a mulherzinha vai morrer, né Porque tem dois ali Os cara focaram tudo na C ali Praticamente Tô abalado Sem reaparecimento Vamos permanecer morto, né Recusei a reanimação Eu sei que a gente vai Vai se ferrar mesmo Finalizações Mortes Morri quatro vezes Matei cinco Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não tô negativo, não É, fomos derrotados Praticamente Mas fazer o que, né Os cara Trai hardou O time é lixo Demais A gente não consegue fazer nada Megas Bom, galera Praticamente esse foi o desempenho Aqui na GTX 970 Particularmente Teve uma oscilada de frames Às vezes aí Mas nada que Não é injogável no caso Mas talvez Quando você tá combatendo ali Se der essas oscilações Pode ser que Você fique em desvantagem Com isso no caso, né Mas ficou bem acima dos 70 frames Dos 60 frames praticamente, né Então Tá rodando bem por enquanto Mas acho que Melhorar A otimização No caso Nessa questão de oscilação aí Praticamente, né Mas o jogo tá praticamente Com tudo no Ultra Exceto Super Sample E rodou bem na GTX 970, certo Então eu vou tá trazendo Com a 760 agora Pra ver Qual qualidade ela aguenta Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu